Claro! Senhoras e senhores, e você também, Pluto? Uhum! Aqui está ele, o primeiro, o único, o incrível, Pateta o Grande! Sim, eu sou um grande mágico e uso este chapéu De onde eu tiro bichos e outras coisas a granel Vocês não vão acreditar, de fato, vão se impressionar! Uhum! Uau! Vão perceber que o mundo está, está cheio de mágica! Fala, sábio!